Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Vamos ver agora o que vai acontecer na novela A Dona do Pedaço, sexta-feira, 4 de outubro. Maria da Paz vai descobrir que está sendo roubada e tira satisfações com Fabiana. Fabiana contratou Rael para conseguir as receitas da empresária. Ele conseguiu convencer Jennifer a fazer o trabalho sujo. Você consegue as receitas dos bolos da Maria da Paz para mim? Principalmente das novidades. Fotografa e me dá. Eu fico pensando, se a gente consegue um dinheiro, pode ir para o Espírito Santo, de onde eu vim. Pode até montar uma confeitaria pequena. Aposto que você vai saber fazer bolo, pedirá a Rael e ele será prontamente atendido. Jennifer tira fotos das receitas e as manda para a Rael. Ele as envia para a Fabiana, que agradece pelo serviço. Você é eficiente. Acho que sempre há um lugar para um rapaz esperto como você. Vou ficar de olho. Mas não conte a ninguém que conseguiu as receitas. Em seguida, Fabiana as manda para a Abel. Márcio desconfia de onde Fabiana conseguiu as receitas, mas ela desconversa. Britney acaba vendo as fotos e reconhece que a letra é de Maria da Paz. E vai atrás da ex-patroa para contar a novidade. Alguém está roubando suas receitas, Maria da Paz. Estão no celular do Abel, com sua letra. Fotografaram do seu caderno de receitas e mandaram para a Fabiana. Só vim avisar. Não é fuxico, não. Acho injusto. Jennifer acaba confessando que foi ela quem roubou as receitas e será imediatamente demitida. A boleira vai à sua antiga fábrica e enfrenta a Fabiana. Você não tem vergonha na cara? Falará a Maria da Paz cara a cara com a sobrinha Mar. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí